Seis processos, dentre eles três projetos de lei em primeira discussão, estão na pauta na sessão ordinária dessa segunda-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru. Os dois primeiros processos de autoria da prefeita Suellen Rosin na pauta têm relação a doações de áreas públicas a empresas privadas da cidade. O terceiro processo altera a lei municipal que regula o pagamento de bolsas a servidores municipais pelo acompanhamento de estudantes universitários de graduação e pós-graduação durante o horário de trabalho. Já em discussão única também tem três processos. O primeiro deles é um veto total ao autógrafo que dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de religação de água no município de Bauru e ainda dois projetos de decreto legislativo sobre nomes de praças públicas da cidade. A sessão ordinária começa no horário habitual a partir da uma hora da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo já a partir do meio-dia pelos 93,9 FM. Acompanhe! Acompanhe! Acompanhe!